No Antigo Testamento, encontramos o sacrifício de cordeiros como um ritual para perdão de pecados. O local construído para a cerimônia era o templo, e as pessoas responsáveis por coordenar o ritual eram os sacerdotes. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, os sacerdotes tiravam a vida de um animal inocente em forma de sacrifício pelo povo. Porém, tente imaginar um sacerdote que repetia durante vários anos o mesmo ritual. Com o tempo, ele enfrentava o grave problema de transformar uma cerimônia tão solene em uma mera rotina sem sentido. Eles viravam profissionais da religião. E o mais sério é que, diante da congregação, encenavam pureza e santidade, mas longe do templo, tinham uma vida pobre e impura. O livro de Isaías inicia com um alerta dirigido a essas pessoas. A partir do verso 11, lemos. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você consegue imaginar um Deus dizendo, por favor, parem de me adorar, parem de ir à igreja cantar, já não aguento ouvir vocês enquanto vivem desse jeito. Pois é, é isso que Isaías está descrevendo, um Deus cansado de adoradores que o reverenciam apenas no templo. Sabe, este texto nos faz pensar que adoração é um estilo de vida que deve transpor as paredes de uma igreja. Se minha religião não tem efeito no meu dia a dia, ela é falsa. Se você se sente vivendo uma vida dupla, se sua vida religiosa não passa de uma rotina sem sentido, ouça o convite de Deus para você, conforme escrito em Isaías 1, verso 18. Vim depois e conversemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém.